olha o fogo aqui, olha 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 o fogo aqui olha o fogo aqui! Eu não vejo nada, olhem! 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 Olhem ao, olhem! 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 Ah meu! É para isto! E eu tenho agora aqui um acidente que eu batendo neste gajo! Foda-se! Temos que sair daqui meu! Um beijo! Um beijo nada meu! Olha! Estou sentindo que vai dar calor meu! Foda-se! Essa estrada tem que estar parada Fogo Pois agora ninguém anda Fogo